Galera, é o seguinte, me chamo Vitor Hartmann, sou diretor de marketing da World Ventures e eu acabei de chegar de Las Vegas, de um evento fantástico, surreal que a gente teve, se chama The View. Foi inacreditável, surreal mesmo. Eu vi realmente, se eu pudesse pegar meus olhos e colocasse nos olhos de vocês, seria fantástico, porque é o seguinte, o que vai acontecer com a World Ventures, não só no mundo, mas no Brasil, é coisa de outro mundo. A empresa vai ser gigantesca e o mercado brasileiro é um dos mercados mais quentes da empresa. O brasileiro ama viajar, o brasileiro é apaixonado por viagem, apaixonado por estilo de vida, apaixonado por comer fora de casa, jantar, restaurantes, compras e o nosso clube está cada vez melhor. E é o seguinte, vai ser uma avalanche de pessoas entrando na World Ventures. Se tem um momento para entrar no clube, esse momento é agora. Então o recado que eu dou para vocês é o seguinte, You should be here! Obrigado. Obrigado. Obrigado.